Olá, meus amores, tudo bem, meninas? Hoje eu trago pra vocês, gente, um vídeo de comprinha, eu sei que vocês adoram, gente, é o vídeo que tem mais visualização aí no canal, é vídeo de comprinha, né, de fast fashion, então, meus amores, eu fiz umas comprinhas nessa quarentena que a gente tá, né, uma quarentena prolongada, acho que já vai uns três meses de quarentena, agora que eu tô gravando esse vídeo pra vocês que tá começando a reabrir as lojas, né, algumas lojas e não tão ficando no período, né, integral, assim, é só por um período de quatro, cinco horas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tá aberto, o shopping, gente, tá abrindo de onze e fechando às três da tarde, então, eu fiz umas comprinhas, mas não fui, tá, gente, na loja, eu nem fui na loja, eu fui, eu comprei mesmo pela internet, eu tive só na C&A pra trocar roupa, mas também não tá podendo experimentar, né, então, eu comprei algumas roupas que ficaram grandes pra mim, eu fui lá trocar, mas eu acabei trocando tudo pra minha filha, eu não comprei nada pra mim, então, aqui, gente, eu tenho roupa da Renner, da C&A e umas quatro peças, pecinhas da Riachuelo, eu ajuntei tudo aqui, tá, meus amores, roupinha, assim, de fast fashion, eu tenho algumas coisas também da Zara, só que eu vou fazer um vídeo separado, porque eu comprei muita coisa na Zara, ficou muito grande pra mim, então, eu vou ter que ir lá trocar, então, eu não acho legal aqui mostrar coisa pra vocês, que eu vou trocar a maioria das coisas que eu comprei, eu comprei mais oito peças na Zara, então, gente, a maioria ficou muito grande em mim, eu acho que só uma peça que deu, das oito que eu comprei, só uma peça deu, gente, as outras sete peças ficaram tudo grandes, então, eu não vou mostrar pra vocês, eu vou lá trocar por coisa nova, porque o que eu queria trocar mesmo no site nem tem mais, já tá esgotado, então, depois eu trago outro vídeo pra vocês com essas comprinhas da Zara, tá, eu vou começar mostrando, gente, comprinhas da Renner, ainda vai chegar mais coisa pra mim, mas eu já vou mostrar aqui logo pra vocês, né, e deixo as outras pra próximo vídeo, tá, da Renner, eu vou começar mostrando, gente, esse vestido que eu comprei, gente, foi muito, muito barato, que foi esse vestido aqui, acho que é tipo corinho, gente, eu não vou experimentar no corpo, ele tá grande também pra mim, eu tenho que levar ele na costureira, que foi esse vestido aqui, ele é um vestido midi, tá, nesse tecido aqui, ele é de alcinha, eu comprei ele, gente, tamanho M, só que eu acho que teria que ser o P pra mim, porque ele ficou muito grande, então, eu tenho que mandar, gente, dar uma, mandar pra costureira, né, dar uma cinturada nele, que ele ficou parecendo um saco, assim, meio de batata, tá, então, como eu não quero devolver ele, porque eu gostei bastante dele, e não tem mais, tá esgotado, quando eu comprei ele, gente, eu ia comprar dois, um P e um M, só que aí eu fiquei na dúvida de comprar dois, eu falei, não, vou comprar o M, porque o M dá em mim, que é o meu tamanho M, né, só que ficou um pouco grande aqui na cintura, ele deu aqui no busto, direitinho, no quadril também ele deu, ele só não deu aqui na cintura, ele ficou muito largo, então, eu tenho que mandar a costureira dar uma fechadinha aqui, e eu vou ficar com ele mesmo, ele é da Cortelli, é, da Cortelli, tamanho M, e, gente, esse vestido aqui, ele custava cento e setenta e nove, né, cento e oitenta reais, e eu paguei trinta e nove e noventa, então, achei que foi um super achadinho, por isso também que eu não quero trocar ele, e eu comprei ele, gente, pra usar com camisa branca, de manga comprida que eu tenho, e jogar ele por cima, tá, porque esse decote aqui eu não curto muito, não, assim, de alcinha, então, eu vou tá fazendo esse estilo aí, com botinha, meia calça, eu vou tá usando ele assim, e, gente, comprei também dois coletes, que foi esse daqui, ó, muito, muito lindo, gente, eu vi no vídeo de comprinha de uma menina que eu acompanho aqui, eu vou deixar o nome dela aí, ela faz look, né, aí eu acompanho, então, acabei comprando esse colete, gente, ele é da Cortelli também, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês direitinho, eu comprei no tamanho quarenta, não quis trinta e oito pra não ficar apertado aqui debaixo do braço, quer dizer ele mais larguinho, porque eu vou usar com outra blusa por baixo, ele é todo forrado, ó, gente, qualidade excelente, excelente, muito, muito lindo, tem dois botões, tem dois bolsinhos aqui fake, tá, e ele custava, gente, cento e cinquenta e nove, noventa, cento e sessenta reais, e eu peguei uma promoção dele por setenta e nove e noventa, então, achei que valeu muito a pena, né, metade do preço, cinquenta por cento, gente, nessa qualidade, e agora, né, tomo no inverno, aí entramos no inverno agora, eu acho que eu vou usar bastante ele, e com calçadinhos, com bota, com uma blusa de gola alta, que eu vou mostrar aqui pra vocês também, que eu comprei, dá pra chegar mais pra mim, então, assim, gente, um super achado, ele abre aqui atrás, ó, só que eu não abri, e ele é muito lindo, gente, tinha tamanho trinta e oito e quarenta, os outros tamanhos já estavam esgotados, então, eu peguei no tamanho quarenta pra não ficar muito apertado, e comprei também, gente, esse outro aqui, ó, que eu não resisti, ele é mais alongado, tá, do que o outro, ele é bem longo mesmo, e ele vem com um festinho aqui, ó, super qualidade, gente, a Renner, né, arrasa, eu gosto muito da Renner, é uma das festas, festas, assim, que eu mais gosto de comprar, e ele é vinho, eu vi na modelo que ela tava usando um look todo preto, sabe, uma blusa de gola alta preta, com uma calça leg, uma bota, jogou ele por cima, e ele é do mesmo estilo do outro, ó, tem um negócio que abre aqui atrás, tem dois bolsos aqui também, mas o bolso é fake, não abre, e ele só vem com esse negócio aqui, tá, e vem esses quatro botões, e esse daqui, gente, ele era cento e noventa e nove, esse aqui era duzentos reais, e eu paguei oitenta e nove, né, paguei noventa reais, então, aí, um super desconto, né, mais do que a metade do preço, e eu também comprei no tamanho quarenta, ainda tem dele lá, tá, gente, tem tamanho trinta e oito, quarenta também, não tem mais, é, os outros tamanhos, e eu achei que valeu super a pena, como eu falei pra vocês, gente, eu visto trinta e oito, mas eu preferi comprar quarenta, pra não ficar apertado aqui debaixo do braço, e ficar bem mais soltinho também, porque eu tô nessa vibe, assim, de coisa mais solta, eu não tô achando de roupa muito colada, ajustada em mim, não, e, meus amores, aquele colete, né, o cinza que eu mostrei pra vocês, o primeiro, eu comprei pra usar com essa blusa aqui, ó, na verdade, gente, não foi nem com essa blusa, foi com outra, mas essa daqui também dá, que também é de gola alta, é da Cortelli, ó, tamanho M, e ela é de manga longa, e nessa daqui, gente, ela era, é, quarenta e nove e noventa, aí eu paguei trinta e quatro e noventa, nessa blusa aqui, e eu queria uma preta também, só que já tava esgotada lá no canal, olha, já tava esgotada lá no site, mas semana passada eu vi que ela voltou, então eu comprei a preta, só que ainda não chegou, eu tô esperando chegar umas comprinhas que eu fiz na René de novo, gente, porque a René tá com muito desconto, tá com muito desconto mesmo, tá tendo, assim, trinta por cento, cinquenta por cento, até setenta por cento, eu já vi, é, produtos lá na René, então tá valendo muito, muito a pena comprar, como eu falei pra vocês, essa blusa, ela era quarenta e nove e noventa, eu paguei trinta e quatro e noventa, só que ainda não teve muito desconto, mas os colete, o vestido, gente, cento e oitenta por trinta e nove e noventa, eu achei muito barato, então assim, gente, são coisas que eu realmente vou usar, eu não tô comprando umas, é, quantidades, sabe, agora eu tô procurando olhar mesmo pro meu guarda-roupa e ver o que que eu não tenho, o que que eu vou combinar com o que, é como eu falei pra vocês, eu tô comprando, assim, uma peça que dá pra me usar em três looks, aí eu compro, fora isso, gente, eu não tô mais investindo, porque eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa, então eu tirei muita coisa, gente, pra doar, muita coisa mesmo, então assim, eu tô comprando mesmo, gente, roupa que eu vou usar, tá, porque eu tirei muita coisa pra doar, então eu vi coisas que eu nunca usei, gente, coisa com etiqueta ainda, que eu comprei, e assim, que acabei nem usando e não dá nem mais em mim, né, de tanto guardar, vou usar, vou fazer tal look, tal de, e não usar e agora tem que doar, e também, gente, tirei muita coisa estampada, muita coisa florida, eu não tô gostando mais de coisa muito estampada, sabe, eu acho que fica muito marcado, você usar duas, três vezes um vestido muito estampado, eu acho que marca muito, tipo, você tem que usar, assim, uma vez e demorar mais, assim, um pouco pra usar de novo, então eu não tô mais investindo em roupa muito estampada, não, então eu tirei bastante coisa estampada, assim, que eu acho que não combina mais com o meu estilo, tá, gente, eu mudei também um pouquinho do meu estilo, e agora eu vou mostrar pra vocês, gente, algumas camisas que eu comprei, camisas não, né, t-shirt, que eu amo, é, t-shirt, né, então eu gosto das t-shirts da Zara, da Renner, tô com a Zara na cabeça, então, meus amores, a primeira que eu comprei foi essa daqui, ó, que vem escrito, é, o I, Macheri, sim, minha querida, essa daqui, e ela, gente, aqui, ó, na manga, ela vem já com dobradinha, e vem com esse negocinho aqui já costuradinha, eu comprei, gente, no tamanho M, e ficou apertada, sabe, ficou certinha em mim, eu queria ela mais, assim, um pouquinho larguinha, eu comprei ela, gente, pra usar com calça vermelha, que eu tenho da Zara, duas calças vermelha, então eu quero fazer um look, assim, rosa com vermelho, igual eu vejo as blogueiras usando, então eu quero fazer, né, e me inspirei nesse look, eu vi muito no Pinterest também, então eu comprei ela, e ela esgotou muito rápido, essa blusa aqui, ela era, gente, acho que 69, 90, 70 reais, mas como eu falei pra vocês, eu peguei um desconto, gente, eu paguei 48,90 nessa blusa aqui, ó, e ela é muito linda a qualidade, e, gente, falando pra vocês, tá, eu ainda não usei nada, nada dessas roupas aqui que eu vou mostrar pra vocês, e também não comprei tudo de uma vez, tá, fui comprando várias vezes, né, várias compriam nesses três meses aí de quarentena, então tem algumas coisas aqui que não tem mais no site, como essa blusa já não tem mais dela, comprei outra, gente, também, que eu amo as camisas, né, camisa não, né, gente, t-shirt lá da Renner, comprei essa daqui, ó, que é do mesmo estilo, e essas blusinhas, gente, dessa marca aqui, a Collection, tamanho M, essa M aqui já ficou boa, eu comprei ela pra fazer com o look, com a saia que eu comprei, de tricô, da mesma, do mesmo tom da blusa, só que a saia, gente, eu comprei tamanho M e ficou enorme, eu acho que teria que ser a P, porque tem bastante elastano, só que a P já não tem mais lá no site, e a M, é, eu guardei, gente, eu nem sei onde eu coloquei, eu procurei aqui no meio das minhas coisas, não achei ela, mas eu mostro pra vocês no próximo vídeo de comprinhas da Renner, eu mostro pra vocês, e, gente, essa daqui também era setenta reais, eu paguei quarenta e oito e noventa, eu comprei três, tudo nesse valor, e a outra, meus amores, foi essa preta, ó, que tem essa boca aqui, maravilhosa, né, de animal print, é um veludo, tá, ela é toda de veludo, ó, de pelinho, essa parte aqui é de pelinho, muito, muito linda a estampa, também esgotou muito rápido, essa daqui é outra, comprei no tamanho M, essa já deu em mim, só aquela rosa que ficou assim, bem justinha, eu queria ter, que ela tivesse ficado assim, um pouquinho mais larga, mas dá pra usar, ó, e essa daqui, gente, ela era, também, acho que nessa faixa, uns setenta reais, eu paguei quarenta e oito e noventa, tudo dessa marca, né, que eu falei pra vocês, a Collection, é uma marca muito boa, eu gosto muito, e essas t-shirts, gente, elas duram muito, muito mesmo, e, gente, agora eu vou começar a mostrar pra vocês umas peças que eu comprei na Riachuelo, não foi muita coisa, eu comprei também uma saia, só que a saia ainda não chegou, tem uma promoção, que foi essa blusa aqui, ó, que fica franzidinha, assim, aqui no busto, eu comprei no tamanho, gente, quarenta e dois, normalmente teria que ser quarenta, mas eu quis quarenta e dois pra ficar mais larguinha mesmo, e eu dei um pontinho aqui, ó, na alça, porque ficou muito grande, tá aqui, ó, da Riachuelo, até tirei o preço, mas foi nesse tamanho quarenta e dois mesmo, e é dessa marca aqui lá da Reni, da Reni, não, da Riachuelo, ó, não conheço, não sei o que, Glamour, e essas blusas, e essa blusa aqui, gente, eu acho que todas elas, tava assim, numa faixa, essa daqui, tava cinquenta e nove e noventa, e eu paguei vinte e nove e noventa, era a última peça também, gente, dessa blusinha aqui, eu comprei ela pra usar com um blazer preto, que eu tenho, né, ou um blazer branco, mas acho que o preto vai ficar mais bonito, eu já coloquei, ficou muito lindo, e ela veste muito bem essa blusinha aqui, comprei a outra, toda preta, essa daqui acho que foi mais baratinho, essa daqui acho que foi vinte e cinco, tamanho também quarenta e dois, eu comprei todas no tamanho quarenta e dois, mas eu acho que essa daqui devia ser quarenta, ficou um pouco grande pra mim, mas dá pra usar, é como eu falei pra vocês, gente, aqui, ó, debaixo do braço que me incomoda, então eu prefiro comprar um tamanho maior do que menor e ficar prendendo, é, 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 prendendo, né, na hora de levantar o braço, foi essa preta básica aqui, ó, ela é basicazinha, não tem nada demais, não, essa daqui já é de outra marca, a Urbana, acho que é da mesma marca, mas é aquela, é Glamour, essa é Urbana, comprei essa pretinha aqui, que foi vinte e nove e noventa também, comprei, gente, essa verde aqui, ó, que eu achei linda, linda, linda pra usar no verão, deixa eu ver como é que ela é, ela é bem diferentona aqui na alça, olha, ela é assim, ó, mais atrás ela tem um desenho que fica nas costas, sabe, gente, eu achei ela muito linda, essa estampa, gente, olha que linda, estampa, assim, de praia, bem verão, né, ela, também era a última peça lá no site, ela vem forro, tem forro, ó, no busto, não fica transparente, gente, ela é muito linda, gostei bastante, ela veste super bem no corpo, e é dessa marca, não sei o que, Glamour também, ó, vinte e nove e noventa, uma blusa super qualidade, ela era sessenta reais, gente, tá, pela metade do preço, e vestiu super bem, eu não tenho nenhuma blusa, assim, nessa estampa, né, eu já comprei ela, gente, foi em março, tá, é, foi em março, não foi agora pra usar, né, no verão, só como a gente ficou aí de quarentena, não deu pra sair, então acabou aguardar pro próximo verão, né, gente, e a outra, gente, que eu achei linda foi essa daqui, vermelha, olha, só, gente, que essa blusa aqui, ela é meio complicadinha pra me mostrar pra vocês, ela é transpassada, ela tem alcinha aqui, eu dei um pontinho, essa daqui era mais cara, gente, eu acho que essa daqui era oitenta reais, eu paguei vinte e nove, foi uma super promoção também, ela era a última, gente, que eu falo, mas no tamanho quarenta e dois, tá, mas tinha de outros tamanhos lá, e ela transpassa, e vem com essas duas tirinhas aqui de um lado e de um outro, pra você transpassar assim, ó, na frente, e dá um lacinho, ó, e ela fica com a pontinha, duas pontas assim na frente e duas pontas atrás, ela é muito, muito linda, gente, eu amei essa blusinha, muito, muito linda. Então, gente, da Riachoro, foram essas quatro blusas que eu comprei, né, que foi em março que eu comprei, e a saia eu comprei agora há pouco, é uma saia clochar, só que ainda não chegou, eu tô aguardando quando chegar, eu mostro pra vocês, tá, meus amores, agora eu vou... Ah, não, tem a última peça aqui da Rene, e comprei, gente, também na Rene, que foi um cinto branco, esse daqui, ó, tava louca por esse cinto branco aqui, ó, eu comprei no tamanho 90, ele é da Satinato, tá? Ó, dessa marca, não vai dar pra ver não, Satinato, ele era 49,90, só que eu peguei uma promoção, gente, eu paguei 29,90 nesse cinto aqui, ó, e comprei um preto também, tá, pra chegar o preto, ainda não chegou junto com as outras compras. Então, meus amores, da Rene foi essas peças que eu mostrei pra vocês, e da Riachoro. Agora eu vou mostrar pra vocês, meus amores, umas comprinhas que eu fiz na C&A, começando, meus amores, pela C&A, né, eu comprei umas t-shirts também, que foi essa daqui, ó, a Muscle T, né, que fala, eu botei essa aqui no cabide pra ficar melhor pra vocês verem, essa daqui que ela tem ombreira, ó, ela tem ainda no site, tá, gente, essa blusa aqui já foi pro site da C&A umas três vezes, ela entra, esgota, aí depois eles colocaram de novo, esgotou, agora eu vi que tá lá de novo, essa blusa aqui, e é dessa, dessa coleção aqui, ó, Mindset, para C&A, comprei no tamanho M, eu já vi várias meninas que compraram essa blusa aqui, também mostrando vídeo de comprinha, e ela, gente, é R$69,90, achei bem salgadinha, mas eu achei que valeu a pena, porque pelo material, né, pela qualidade, e eu vi em outros lugares aí, gente, Instagram, o pessoal vendendo por R$96, R$98, ainda tinha um frete, que era lá do Sul, que eu vi que eu ia até comprar, o frete aqui pro Rio de Janeiro tava saindo a R$58, quase R$60, então eu achei que não valia a pena, ainda bem que eu não comprei, aí depois de uma semana eu vi na C&A, que a C&A lançou, falei, meu Deus, ainda bem que eu não comprei lá, porque além de pagar caro, eu ainda ia pagar o frete, que eu queria uma preta e uma branca, então eu ia comprar duas blusas, quase R$100, ainda ia pagar R$60 de frete, ainda bem que eu não comprei, né, esperei e comprei na C&A, quem se interessar, a gente ainda tem lá na C&A, e comprei também a preta, que é do mesmo modelo, só que eu não botei no cabide, tá, gente, já tá tudo lavado, passada, eu já tirei etiqueta, já experimentei, tudo no tamanho M, ó, porque agora, né, gente, as coisas chegam, a gente tem que passar álcool, né, tem que limpar, aí eu já lavo logo, eu nem boto no meu guarda-roupa, eu chego ali, eu já abro a caixa lá fora mesmo, na minha área de serviço, lá na lavanderia, já lavo ali já, que eu gosto de lavar essas roupas quando chega assim na mão, não coloco na máquina, já lavo, boto lá, depois eu passo, coloco no guarda-roupa, já limpinha, por isso tá tudo sem etiqueta, tá, meus amores? Mas ainda não usei nada daqui que eu mostrei pra vocês, e comprei também, gente, a rosa, que foi essa daqui, ó, essa rosinha, muito, muito linda também, ó, com a ombreira, então vou fazer vários looks aí com essas blusas, gente, ela veste super bem, eu amei, gostei muito, com o mix de colar, de corrente, né, agora a correntaria que tá muito em alta, muito linda, gente, a blusa, e ela tem várias cores, gente, tem cinza, tem cinza médica, tem verde, neon, tem preta, né, branca, rosa, tem lilás também, que eu vi, tem várias cores, e todas elas, gente, as três eu paguei 70 reais, só que eu não comprei as três de uma vez, né, foi em várias comprinhas, primeiro eu comprei duas, a preta e a branca, aí depois eu vi que tinha a rosa, falei, ah, vou comprar a rosa, que eu gostei também, pra usar com a calça vermelha também, como eu falei pra vocês, peguei a rosinha também, e meus amores, comprei duas calças lá, que é assim, essa daqui, gente, eu tô apaixonada, que foi essa calça aqui, gente, a cintura super alta, que tava marcando lá, e não dá pra ver muito, gente, ela é uma calça reta, e também é dessa marca, ó, 27, eu já lavei no mesmo dia que chegou, e eu comprei no tamanho 40, gente, ela ficou ótima pra mim, não ficou muito apertada, a 38 ia ficar muito apertada, assim, na minha barriga, porque eu tenho duas mondinhas da Zara, tamanho 38, tava muito apertada em mim, né, quando eu comprei, é, comprei elas ano passado, então, conforme eu fui usando, ela foi laciana, agora tá bom pra usar, mas essa daqui, gente, eu comprei tamanho 40, e ficou bom, mas ela não é um 40 muito grande também, não, tá, tem dois bolsos aqui, ó, e assim, gente, eu tô apaixonada por essa calça, eu não vejo a hora de usar ela, eu experimentei ela com essas blusas que eu mostrei pra vocês agora, botei com cinto branco, mas não com esse cinto branco, com outro cinto branco que eu tenho, ficou muito linda, então, assim, eu tô louca pra usar essa calça, gente, tô apaixonada por ela, e eu gostei que ela é bem alta, a cintura dela é bem alta, então, assim, amei, tô comprando só coisa calça agora de cintura alta, as minhas calças de cintura baixa me desfiz de todas, apesar que nem dá mais em mim, né, eu tô sem calça nenhuma, gente, então, acabei investindo nessa daqui, na outra que eu vou mostrar pra vocês, e eu paguei R$149,90, achei essa coleção bem salgadinha, tá, gente, confesso pra vocês, mas as roupas é super bonitinhas, super qualidade, veste muito bem, então, acabei comprando, e comprei outra também, gente, que foi essa daqui, ó, de cintura super alta também, só que essa aqui, gente, ficou muito grande pra mim, essa R$40, teria que ser a R$38, ó, R$149, essa daqui tá até com preço, eu vou, eu tô esperando, né, a minha costureira voltar, pra me poder mandar dar uma apertadinha nela, e ela fica bem alta mesmo, ó, essa daqui, gente, aquela calça, meu Deus, como é que fala, gente, é... Ih, gente, eu vou deixar o nome aí pra você, pra vocês, é uma calça que ela tem umas pregas aqui na frente, sabe, esluxo, esluxo, eu vou deixar o nome aí, melhor, e ela veste super bem, tá, gente, eu amei essa calça também, gostei bastante, gostei que a cintura dela é bem alta, tá vendo, e ela fica, tipo, meio que franzidinha aqui em cima, você bota com cinto branco, não esse cinto, que ele é muito grosso, que eu mostrei pra vocês, um mais fininho que eu tenho, vai ficar bem legal, e ela, gente, é um jeans, assim, bem bom, sabe, bem grosso, vai durar bastante essa calça aqui, gente, porque o jeans dela é bem legal, das duas, né, gostei, é carinha essa coleção, mas em compensação, a qualidade, né, gente, é um pouquinho maior, porque eu ia comprar uma calça nesse estilo, aí lá na Zara, só que tava 229, aí eu fiquei com pena de comprar ainda mais, que é pelo site, chega, eu não gosto da calça, entendeu, então, gente, eu preferi comprar na C&A, que eu paguei mais barato, e também gostei muito dela, e, meus amores, as comprinhas, né, daí da quarentena, foi essas as minhas comprinhas, como eu falei pra vocês, né, ainda vou trocar algumas coisinhas lá na Zara, depois eu gravo outro vídeo pra vocês, e vai chegar mais um pacotinho meu aí, da Renner, aí eu mostro aqui também pra vocês, no próximo vídeo de comprinhas da quarentena, tá, gente, espero que vocês tenham gostado, meus amores, clique aí bastante no joinha, pra ajudar na divulgação do vídeo, se inscrevam, meus amores, aqui no canal, tá, e os comentários também, tá, gente, deixa aí, que eu vou estar respondendo vocês com muito carinho, um beijo, e até o próximo vídeo, gente, tchau! tchau!